Olá, bem-vindo ao nosso canal, aqui, Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Muito obrigado a você que nos acompanha. Estamos neste domingo 31 de maio de 2020, aqui na minha meditação, início dessa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, porque ela está em todos os continentes, em todos os países, e por centenas de igrejas e denominações diferentes, ensinando a Palavra de Deus. Nesses 40 anos que iniciei a pregação do Evangelho como seminarista, depois, 35 anos, vai completar agora como pastor, professor de Bíblia, é a primeira vez que fiz um estudo sequencial das 10 vezes que Jesus apareceu aos seus apóstolos após a ressurreição, e culminando hoje com o dia do Pentecostes, que é isso, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa. Então, essa data é significativa, a festa de Pentecostes, não tem nada a ver com o movimento Pentecostes moderno, que deu origem a muitas igrejas e doutrinas até antagônicas entre crentes e cristãos. Não é isso. Eu vou por aqui explicar a festa de Pentecostes. Ela marca, portanto, o início do Ministério do Espírito Santo entre nós, e o trabalho que o Espírito Santo veio prestar, um trabalho de bem-estar espiritual ao povo de Deus. Veja só, espiritual não é um bem-estar material. Muita gente está indo às igrejas pensando em bem-estar material. Pode vir o bem-estar material, mas não é essa promessa. Então, é uma garantia de que o Espírito Santo, que é o paráclito, está com o povo de Deus. Nós temos três fases na Bíblia. No Velho Testamento, ela é o ministério de Deus, criando todas as coisas, formando o seu povo, cuidando do seu povo, até a vinda do Messias, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, iniciou o ministério do Filho na Terra. Foi o ministério de três anos. Ele viveu no anonimato, os anos anteriores, 30 anos, depois três anos de ministério. Foi o ministério do Filho, o ministério redentor, o ministério da nossa salvação. E até que Jesus morreu na cruz, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele ficou esses 40 dias que estive estudando, nesses domingos. E agora estamos completando 50 dias após a Páscoa. Os vídeos anteriores eu falei sobre isso. As várias vezes que Jesus se manifestou, ressuscitado, provando ser ele, com o corpo ressuscitado. E então ele voltou ao céu e prometeu a vinda do Espírito Santo. Então começa o terceiro ministério, o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo vigora até hoje. E vai vigorar até a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos em pleno ministério do Espírito Santo. Garantia de que Deus está conosco para a igreja cumprir a sua missão até a volta de Jesus. Então como disse Pentecostes, significa 50 dias após a Páscoa. Está no calendário cristão, essa celebração, 50 dias após a Páscoa. E ela lembra a vinda do Espírito Santo. Portanto, como disse, o início de uma nova atuação de Deus no meio do seu povo. A festa era uma celebração, uma das celebrações mais importantes do povo judeu no Velho Testamento. Ocorria na ocasião da colheita. Por isso se chamava, no Velho Testamento, antes da helenização, de festa da colheita. Nunca antes foi chamado de festa de Pentecostes. Durava sete semanas a contar a partir da Páscoa até o quinquagésimo dia. Eles celebravam a gratidão ao Senhor pelas boas colheitas. Então, o nome depois que conhecemos hoje, Pentecostes, foi adotado durante a influência helênica. Quando os gregos dominaram o mundo e dominaram a Palestina também. Então, Pentecostes, que significa em grego, 50 dias depois. A gente usa o prefixo pente, a palavra pente, do grego, em algumas coisas. Por exemplo, os que seguem seu campeonato de futebol ou outro tipo de modalidade esportiva, o negócio é dizer, olha, nós somos penta, 5 vezes. Então, Pentecostes, 50 dias depois. Só isso que significa Pentecostes. E para os cristãos, também, além de celebrar para os judeus a época da colheita, fazia-se também comemoração da revelação da lei, a Torá de Moisés. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, essa era a celebração também. Agora, para nós cristãos, Pentecostes está relacionado com o livro de Atos, o capítulo 2, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Então, aquele dia de Atos, capítulo 2, foi o primeiro Pentecostes cristão. Primeiro Pentecostes cristão, após a morte de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio, ele iniciou o ministério. Ele começou em Jerusalém, na descida, na forma de línguas como que de fogo. E não era línguas de fogo, era como aparência de fogo, diz Lucas. E então, estava ali iniciando o ministério do Paráclito, Paráclito, que é a expressão no grego, para o Espírito Santo, que é traduzida para o português como advogado. Ou é a mesma palavra também que traduz em português o consolador. E Paráclito se aplica tanto ao Senhor Jesus como ao Espírito Santo no Novo Testamento. Quando Jesus disse, em João, capítulo 14, dizendo que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, algumas versões em português dizem, outro consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Então, Jesus está falando de outro por quê? Porque ele era Paráclito, ele estava presente. Ele era o consolador. Ele fala também no verso 17 de João, 14, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Ele fala também no verso 26, que esse Paráclito, o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, que ele ensinaria todas as verdades, faria lembrar tudo o que ele havia ensinado. E no capítulo 15 de João, Jesus falou, quando o advogado vier, o consolador, ele diz, o Espírito da Verdade, ele testemunhará a meu respeito. Então, o Espírito Santo estava testemunhando em todo lugar, através da igreja, através dos discípulos de Jesus, acerca da missão redentora, do sacrifício vicário de Jesus na cruz, a sua salvação propiciatória, isso é que ele morreu, ele substituiu a nós, pecadores, nesse processo tão doloroso da salvação. Então, também, no Novo Testamento, em 1 João 2, as palavras, quando diz, se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo, aqui se refere a Jesus, não ao Consolador, o Espírito Santo, porque está dizendo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Jesus Cristo justo. O Espírito Santo continua aqui na Terra, Ele iniciou o Seu Ministério, está aqui entre nós, é a terceira pessoa da triunidade santa, São Pai, o Filho e o Espírito, a mesma pessoa, e nós não entendemos direito tudo a respeito disso, como o Pai está lá, no trono, como Jesus está lá, à direita de Deus, no Seu trono, na glória, o Espírito Santo está aqui. Mas lembra que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares que Ele quer ao mesmo tempo, então, Jesus está lá, como advogado, e Ele leva a nossa causa até Deus, apelando através de um pedido de ajuda, como de um advogado, fazendo uma advocacia, é isso que está dizendo aqui, 1 João 2.1, advogado junto ao Pai, e esse texto, então, aplica, Ele nos dá entendimento, sobre esse ofício atual de Jesus Cristo, lá na glória, Ele, não está defendendo os não-crentes lá, os cristãos que cometem pecado, eles têm um advogado diante de Deus, porque o texto está falando de quem peca, quem peca é filho, ó, o não-crente, não é que ele não peca, não é que ele escorrega no pecado, não é que ele tem uma queda no pecado, que o salmista diz, ó, o justo pode cair sete vezes, sete vezes levantará, seu filho, o pecador, não arrependido, não crente, ele está no pecado, ele não sai do pecado em nenhum momento, a vida dele é em pecado, então aqui está falando do filho, e o pecado do crente, então rompe a comunhão com Deus, então a ação de Jesus lá na glória, é restaurar a comunhão do filho com Deus, eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso, eu estou no ministério, esses 40 anos, e eu tenho ajudado muita gente, a coisa mais gostosa, quando a gente ajuda alguém, que caiu no pecado, é vê-lo restaurado em Cristo Jesus, e ele compreender que Jesus como advogado, está lá trabalhando diante de Deus, para restaurar a sua comunhão, nós como pastores, nós como evangelistas, missionários, pregadores, diáconos, pessoas que estamos sendo usadas por Deus, como instrumento de Deus, para restaurar alguém, somos apenas o instrumento, levando a palavra, levando, através do convencimento do Espírito Santo, a pessoa ao seu arrependimento, quando ele cai em si, se arrepende e confessa, é Jesus que está fazendo essa restauração, lá no céu, então ele é o paráclito no céu, intercedendo pelos santos, intercedendo pelo crente, na hora das suas necessidades mais tremendas, que é a hora que caiu numa situação de pecado, e o Espírito Santo, é o paráclito aqui na terra, ele está aqui para garantir o bem espiritual, do povo de Deus, enquanto está cumprindo a sua missão, e Jesus disse em Lucas 24, eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, permanecei na cidade até que sejais revestidos do alto, então Jesus quando voltou ao céu, cumpriu essa promessa, e eles estavam reunidos lá, antes de Jesus, quando deu essa promessa, Lucas 24, estava na hora da instituição da ceia, era durante a festa de Pentecostes, eles estavam lá para iniciar essa festa de Pentecostes, o dia da Páscoa estava chegando, que era o dia da ressurreição de Jesus, então eles estavam reunidos numa casa, então como ainda estamos em família, no dia da instituição da ceia, eles estavam no aconchego do lar, de uma família, e como entendemos, era a família de João Marcos, que tinha um grande cenário, que estava a comportar lá Jesus, os doze, mais alguns que estavam presentes, reunidos então em oração e em celebração, agora, Atos capítulo 2, Lucas não diz onde eles estavam reunidos, provavelmente na área do templo, estavam reunidos, porque diz Atos capítulo 1, que eles eram 120, então uma casa não comportaria 120, e eles provavelmente estavam na área do templo, que era um local até onde os gentios podiam estar, eles não podiam entrar dentro do templo, tinha uma área que chamava o Pátio dos Gentios, provavelmente estavam no Pátio dos Gentios, e evangelizando uma multidão, porque Atos capítulo 2 fala o nome de foraceiros romanos, do norte da África, e de muitos lugares, que ouviram falar na sua própria língua, quando eles começaram a evangelizar, após o Espírito Santo descer sobre cada um deles, e iniciaram o ministério na igreja, por isso que quando alguém se converte, se torna um crente em Jesus, o Espírito Santo o batiza, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, então quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos introduzidos no povo de Deus, na família de Deus, isso aconteceu para eles lá naquele dia, em Atos capítulo 2, e eles foram revestidos de poderes, foram cheios do Espírito Santo, para expressar, para evangelizar, as pessoas confundem, que acham que é para fazer algumas coisas, como falar línguas sobrenaturais, mas o que eles fizeram, foi falar das grandezas de Deus, aqueles foraceiros do mundo todo, e eles estavam dizendo, estamos ouvindo falar na nossa própria língua, que somos nascidos, então o Espírito Santo veio para testemunhar aqui na terra, usando você e eu, como testemunhas de Jesus, anunciando o Evangelho de Jesus, e Atos capítulo 5, diz que nós somos testemunhas, por isso, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, porque Deus concedeu aos que são obedientes a Ele, também Hebreus 2 fala, que o Espírito Santo concedeu esse poder, para testemunhar, com sinais e com dons, e todos nós, crentes, recebemos dons do Espírito Santo, para cumprir essa missão, o meu dom principal, é de ensinar, dom de pastorear, eu tenho outros dons, você tem dons, que o Espírito Santo concede, e tudo isso ele concede para nós, anunciarmos em todo lugar, que o Evangelho de Jesus, já se cumpriu, que Jesus já é o Salvador, e está sentado no trono, então essa data, Pentecostes, é importante para todos os cristãos, para todos os povos, e ela deu assim início, ela originou, o movimento evangelizador, o movimento missionário, para cumprir o índice de Jesus, que ele disse, índice por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, então, a igreja, começou esse ministério, através do Ministério do Espírito Santo, em Asso capítulo 2, a gente lê que eles estavam, todos os dias no templo, unânimes, e também em casa, partindo o pão, e depois a igreja foi crescendo, que não podia reunir toda ela, numa casa mais, apesar de sempre, constantemente, no Novo Testamento, falar a igreja, que está na tua casa, como a Carta de Filemão, por exemplo, e mais o que é mais impressionante, é que em Efésios, nós temos uma dimensão maior, do que isso, do que aconteceu, os cristãos são domésticos de Deus, os cristãos são de casa, da casa de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim, que não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, outras versões falam, nem estranhos, forasteiros, pelo contrário, nós somos concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, então, agora, nós fazemos parte da família de Deus, Pentecostes, deve ser lembrado para nós, como o dia, em que, quando nos convertemos, nós passamos a fazer, nos tornamos membros, da família de Deus, nós nos tornamos domésticos, da casa, de casa, quando chega alguém aqui em casa, que é muito doméstico meu, familiar meu, eu tenho amigos aqui na igreja, eles sabem, são meus amigos, eu tenho aqui na igreja, filhos, eu falo para eles, ó meu filho do coração, ó minha filha do coração, e se chegar em casa, eu vou dizer assim, ó, fica em casa, você está em casa, o que é isso? É a maneira de dizer assim, você faz parte da minha família, então, quando nós fomos recebidos por Jesus, nós recebemos a salvação, é de o que trata Efésios 2, nós não éramos povo de Deus, mas Jesus nos tornou povo de Deus, nos fez assentar com ele, nas regiões celestiais, nós antes estávamos separados da promessa, mas agora nós fomos introduzidos nessa promessa, e agora então diz, nós somos membros da família de Deus, então isso significa, que nós temos um galardão maravilhoso, e nós estamos experimentando, essa alegria, e que o ministério do Espírito Santo está operando em nós, e nós estamos testemunhando aqui no mundo, a respeito dessa missão gloriosa, que começou lá no Velho Testamento, com o ministério do Pai, e teve o seu ápice no ministério do Filho, Jesus Cristo, até a cruz, o sepultamento, a ressurreição, e agora continua na pessoa do Espírito Santo, e que está operando em nós até hoje, vai operar até a volta de Jesus, então é isso, dia de Pentecostes, hoje, 31 de maio, lembrando a vinda do Espírito Santo, o início dessa atuação de Deus, essa nova atuação de Deus no meio do seu povo, o paráclito é o Espírito Santo, o paráclito é Jesus, como advogado lá no céu, intercedendo como advogado, quando um crente precisa de defesa, para restaurar a sua comunhão com Deus, por um pecado, por uma queda, e é o Espírito Santo, aqui proporcionando o bem-estar espiritual para o povo de Deus, enquanto vai cumprindo a sua missão, e o Espírito Santo está aqui para ensinar, como disse Jesus, para lembrar, e para testemunhar, da pessoa bendita de Jesus, até que ele volte, então assim, vamos seguir, sempre animados, sempre com bastante fé, vamos com amor, vamos com coragem, eu tenho relembrado, nesse tempo de pandemia, essa figura, igreja fora do templo, igreja visível, igreja íntegra, então, é isso que nós temos que ser, e esse triângulo, que poderia ser aplicado ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas isso aqui, ela representa, o nosso ser, integral, a nossa mente, com as nossas convicções, a nossa área psicoafetiva, que é o nosso, a gente fala o nosso coração, nossos sentimentos, e o nosso viver, o nosso comportamento, o nosso testemunho, tudo isso está relacionado, e deve estar relacionado, com o que nós cremos, que é Jesus, o nosso Salvador, que nós sentimos, nós experimentamos, ele realmente está morando, de nosso coração, através do Espírito Santo, e nós temos todo o poder, e os dons, a capacidade, de falar ao mundo agora, de testemunhar ao mundo agora, a respeito de Jesus, da vinda do Espírito Santo, e que qualquer pessoa, que arrepende seu pecado, começa a obedecer o Evangelho, vai também experimentar, esse poder, o poder de Deus, na sua vida, ele vai ter a alegria, de uma festa, a festa das primitas, a festa da colheita, mas tem a chamada, a festa de Pentecostes, ou seja, o início do Ministério, do Espírito Santo, aqui, entre nós, então é isso, encerramos assim, hoje, fechando com 50 dias, após a Páscoa, a festa de Pentecostes, o início do Ministério, do Espírito Santo, que é sinal, do nosso bem-estar, como povo de Deus, como família de Deus, até, que cumpramos, a nossa missão, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe, a nossa escola, bíblica dominical, que continuemos, aprendendo, as palavras de Jesus, e elas, fiquem guardadas, em nosso coração, e elas sejam usadas, pelo Espírito Santo, para nós, levarmos esse testemunho, a todo lugar, para a glória de Deus, amém. e as palavras de Jesus, arraigais, e as palavras de Jesus, que Deus abençoe,